Oi, a Rose manda perguntar se tá feito o salgado aí já. Tá, tá feito, a mãe já comeu quase tudo já. Eu vi um tiro, hein? Fala aqui, ó. Eu vi um tiro, hein? Fala aqui, metrário. Fala. Ó o meu brinquedo, Martilene. Cadê o Hancock? Deixa o Homem-Aranha. É, tá. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Nunca bate, só... Só se lasca, Homem-Aranha. Ó, é mesmo, não pode falar isso aqui, né, no caso aqui. Olha o tamanho da espada aqui. Toma, metrário. Pega aqui, ó. Ah, você quer espada aqui? A minha aqui, ó. A minha tá parecendo um sabre de mim. É, tá igualzinho, mano. Dá uma olhada. Solta ele aqui, ó. Solta ele aqui, ó. Senão ele vai cair fora aí. Fica isso aqui. Fica isso aqui. Coloca aí no seu inventário e usa. Aqui, ó. Usa aqui. Em cima do C? Isso, pode usar agora. Em cima do C? Não, não, não. Pode usar aí. Pera aí, eu já ouvi. Ah, é o senhor Mech. O senhor dos exércitos. Coloca... Não pode pôr... Não pode pôr o Megazord. Não pode pôr o Megazord. Eu vi que o Megazord já tem o meu. É pra você matar o... Coisa. O Boyz. O Boyz. Volta o card de volta agora, vou matar o Boyz. E fazer um pra ela também. E agora? Só bater? Upa ele, coloca o elemento aqui dentro. Upa ele. E depois você desce dele e coloca pra recuperar automático. Pera aí, tá. Coloca um milhão de vida. Um milhão? Recuperar, habilitar e reparar. Você não tá quase pronto. Habilitar, reparar, um milhão de vida. Aí você coloca peso, né? Eita! Não tá indo na parte onde é pra liberar os bagulho. É, você tem que sair desde dentro dele. Ele não vai pra upar? Tem que sair de dentro dele. Você segura o íslan agora no pé dele. Você não consegue upar ele? Tem que pôr o elemento do S nele no inventário. Já tá com o inventário. Mas assim, não tá... Ah, agora foi. Tá, então coloca a conta de vida. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão porque o Boyz de gelo é mais cruel. Tá com 130 mil. Ele vai demorar a recuperar, não vai? Nada. É dois minutos e recupera. É só colocar o elemento dentro dele e colocar auto... É... Repar. Aí eu tenho um dentro também. Habilitar, reparar automático. Tô com... 360 mil. Tem quantos pontos pra pôr ainda? Até 200? 90. Isso, pode colocar. Até um milhão. O nosso tem um milhão. Um milhão de vida. É coisa pra caramba, hein? Tô pra aguentar o baque, meu filho. Tô com... 825 mil. Aí. Acho que a guarda é um milhão. Ah, a guarda é um milhão. Tá, agora eu vou colocar... Coloca um clique de peso, né? E o resto? Um pouquinho de estamina e o resto tudo de força. Beleza. Aí você já tá com o elemento dentro dele já, né? Agora você coloca... Repara automático. Opções. Enable. Ah, tá. É. Beleza. Agora ele vai recuperar automaticamente. Rapidão ele já vai ficar inteiro. Tô, aí sim. Pagoa aqui, é outro nível. Daniel Horta, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo follow, cara. Deixa eu ver quem que tá aqui como espectador, que às vezes eu não olho, cara. Tá o Daniel Horta, tá o Will e tá eu. Olha que delícia, cara. Três pessoas assistindo a live. Meu Deus do céu, dá até uma invasão de live. Chiu. Tenha paciência. Tenha paciência que já vai aumentar. Oh, não. Deus é bom, filho. Ainda mais... É assim... Oi? Olha lá, já tá escrito lá, ó. Auto, reparo, ativado. Já vai começar a ativar agora. Aí é só esperar. Agora é só esperar. Oi, gente. Ô... Ô, Willian, tenta atirar na cabeça do traque que você vê, cara. Não dá dano. Muito pouco. Dá cinco de dano, né? É, cara. Eu acho que esse traque aí é bom, hein? Pra passar e cair. Só que é só perto do... Olha que legal, cara. Vem cá ver o cristal diferente que o Gacha soltou. Vem cá ver. Olha que da hora, mano. Parece cocô. Ô, esse cristal é bom. Ô, céu. Esse cristal é bom. O outro já é ignorante. Já quer atirar já, mano. Isso é louco. Não pode nem brincar mais, mano. Cristal redondo. É um cristal... Um cristal bosta. Esse aí é literalmente um cristalzinho. É. Bom, o pessoal que tá assistindo a live aí, mano. Você tá ligado que basicamente é isso aí, ó. É só zoeira, mano. Vamos embora, então, catar os corações? Então, ó... Vamos, você trouxe mais caixinha aí que eu esqueci... Pera aí, pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Você não pegou os... Bom, eu tô com o Velonossauro aqui. Só tem dois lá. Então, ela não... Eu peguei um. Não, eu peguei o Monster X. Eu peguei o Imporx. Eu vou lá buscar, então. Vai indo pra lá que eu sei onde que eu vou. Lá no Coração... Lá no Inferninho? Lá no Lago dos Gigas. É... É pra nós lá, meu. Eu vou... Tô seguindo o Will aqui. Você vai lá, Will? Ou não? É, tô indo lá. Ah, então tô seguindo o Will aqui. É lá com 40 minutos, mas conseguiu pegar os 100 Corações. 100 Corações e uma história. O mais difícil é não formar. O mais difícil é ficar sem formar os bichos lá. É, porque você bate, queira ou não, você já aperta e bate e o pau fecha e assim vai indo, né, mano? O que eu mais escutava ontem, catando o coração, era o Minhoca falando. Ih, Rancor, que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, eu tô todo um fio de vida. Eu vou morrer. Morria. Mãe, não morri. Não morri nenhuma vez. Fiquei no fio de vida, mas não morri. Ô, Nilton. Também queria... Ah, então eu vou ter certeza que eu vou morrer. Então leva a cana. Viu? Leva a cana. Ô, agora falando sério, o salgado tá pronto, você não vai vir pra esses lados. Olha o bicho atacando, não é, mano? Não buscamos, não. Olha a piteira atacando, não é, mano? Ô, Rosé, o problema daqui é... Pode falar pra você ir lá buscar o salgado que já tá pronto. Mano, cara chato, velho. Já tá indo, já. Olha que eu vou mandar no CDX10. Ô, eu vou pegar o balãozinho aqui do gacho aqui. Ó, tem a gente aqui pra caramba, hein? O meu recurso é a espada, mano. Eu tô com a espada aqui. Ó, se vocês querem comentar, tem um ali, ó. Tem dois ali, ó. Dois o quê? Dois giga? Mais giga é coração de giga, aí não usa pra nada, usa. Mas vem coração corrompido também. Por um acaso tem eco? Não tô vendendo eco hoje, não. Qual vai ser o dano do gelo, ô, minhoca? O certo é o do gelo, não, pô, né? Economizar mais uma cabela. Caramba, mano, que isso aí? Quanto dano. É, tem que saber o que que vai no do gelo, né? Tem que ir lá no cabelo. Ai, esse piteiro viado, mano. Eu vou lá pegar, eu vou lá pegar e já vejo o que que é. Já pego o inão, já pego o artefato dele. Eu sou rapaz, né, meu irmão? Ó, já tem três corações aqui, hein, rapaziada? Eu vou ter que... Ele não farma. Não, tem que ir, tem que abrir o inventário. Se você farmar, se você farmar, às vezes não vem, às vezes quando vem, vem um só. Se você pegar no inventário, vem três. Ai, ele entrou em rage. Ai, grita pra mãe. Vai, grita pra mãe, vai. Nossa, puta porra, ai. Nossa, doeu, hein, fi? Ai, 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 farmou. Farmou. Foi. Vamos ver. Andar de grifo aqui nesse mapa é outra história, hein. Marabéns aí, pô. Coisa doido, hein. Como assim? É, ele soltou aí no mapa, né? Vai ter que ir reto aqui, ó. Até chegar nas árvores... Eu vou recuperar a estamina aqui, peraí. Também estão recuperando. Já era. Olha o ovo, dona de casa. Olha o ovo. Ovo graúdo. Ele está aqui, urso. Ele está aqui, dá apenas 10 reais. Tome. Não vem me lhe ficar, não, urso. Está ficando louco, rapaz. 40 ovos por apenas 10 reais. Ah, mas seguir o Hancock com grifo é meio difícil, né? Ô, meu grifo está mais rápido que vocês, mano? O meu piteiro? Ô, pega a coruja pra eu. Pega a coruja pra eu. A coruja está morrendo. Ah, mano. Eu queria essa coruja pra eu. A coruja, a coruja. Então vamos embora, vamos embora. E aí, Daniel Horta, como é que você está, cara? Tranquilo, mano? O que você está achando da live? Dê dicas, né? Principalmente as dicas serão bem-vindas. Porque é o seguinte. Eu estou começando agora no Steamcraft. Estamos começando. Temos 400 pessoas ainda que a gente vai ter ainda um dia. Mas vocês serão o primeiro. Eu também já ouvi falar. Eu acho que ele é inscrito do canal, se eu não estou enganado, né? Não é, Daniel? É, eu acho que eu já vi. Cadê vocês? Vocês sumiram, mano. Eu estava respondendo. Ah, já vi. Pode continuar. É, só continuar vir reto aqui, ó. Ó, chegou praticamente já, viu? É. É, nessa zona aqui... É, você está vendo naquele meu rolinho que é cheio. É, nessa zona aqui é a zona do... É, eu sei. Eu já vim aqui dar um rolezinho com o God. Tem nem dragão. Tem um monte de coisa, né, mano? Não, eu estou falando no rosto solo, né, o palhaço. Aqui, ó. Está vendo os brinquedinhos embaixo? Estou vendo. Não estou gostando muito, não, mano. Olha, eu vou descer aqui em cima e jogar o velanofauro aqui, ó. Você vai descer em cima? Você vai descer em cima? Como assim? Como assim? Eu desci em cima. Ah, entendeu, entendeu, entendeu. Eu não estou entendendo. Eu entendi o que você falou. Eu não estava entendendo, mano. Eu, Felipe, sei. Bom, vai. Então explica aí pra mim. Tá, eu vou esperar o... Eu vou esperar o Will guardar. Agora eu vou mais pra trás aqui. Como é que eu faço aqui? Vamos lá. Espera aí. Joga a pokebola. Tá, eu posso jogar em qualquer lugar aqui. Deixa eu pegar. É, só deixa eu pegar meu coração de volta aqui que eu deixei na... Na jantar. Aí. Boa. Aí, o dragão vai atacar. 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 Aí, o dragão vai atacar você, ó. Ah, o dragão, aí, ó. Gospe nele, gospe nele. Tchau. Aí, tem outro. Oi, mano. Ela está esperando o tempo pra ficar aí com frescura, cachorra-feita, do caramba. Caramba, mano. Você é louco? Uhum. Seus amigos? Pega, pega, olha, já está vindo mais um, aí, ó. Você não está atingindo, não? Boa, já era. Espera aí, agora... Deixa eu guardar aqui, deixa eu guardar aqui, espera aí. Guardar o piteiro. Vocês podem entrar em silêncio por um segundinho aqui, que eu vou falar pra vocês o que vai aqui pra fazer o voice. Vocês vão guardando na mente aí. Ah, tá. Ah, tá. Aí, ó. Alguém me dá cobertura aí, ó, porque estão atacando nós dois aqui, ó, o ventralha. Ah, peraí. E eu não tenho... Peraí, peraí. É o artefato. São 100 corações. Não tem nada nessa bosta. Mas pode falar. 100 corações. Estão escutando? Vamos. Estou te ouvindo. Mas está te ouvindo. Estou te ouvindo. São 10 garras de Terezino. Ah, isso vai ser difícil. Terezino? Terezino vai ser difícil. E vai também... 10 velas de estilo. Isso é fácil. Só as garras de Terezino que vai ser um pouquinho complicado. Não. Aí, o Terezino, atrás de você aí, ó. Já pega a garra dele, velho. Nossa, matei um lá. Ó, tem mais dois aqui, ó. Mate e pega o coração, senão vai sumir. Ah, peraí. Quantos segundos é? Ah, tem Ivern aqui, mano. O Ivern não vai precisar das garras do Ivern, né? Não. Aí trocou pelas garras do Terezino. Se for fazer, eu dou dinheiro. Ah, mano. Ele farmou esse Zé Ruela, mano. Talvez fica o outro aí no chão. É. Às vezes, olha, ó. Olha o inventário aqui no chão aqui, ô, metralha. Aqui, ó. 20 segundos. Quando ficar a bolsinha no chão, ó. O coração está drenos. Beleza. Quando você vê que fica uma bolsinha no chão de inventário, o coração sempre... Ô, coração, mano. Vou pegar tudo. Ah, vai gritar. Vai gritar com a mãe, mano. Não é assim, não. Vai gritar com a mãe. Vai chegar gritando, louco. Já peguei o ar. Ó, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, você já pegou, né? Ah, então farmou aqui, porque sumiu. Tinha, tinha um monte de coração. Não, às vezes não tem. Às vezes não tem. É só partir pra casa. Não, mas tinha. Vou partir pra onde vocês vão fazer o negócio aí. Não, eu vou partir pra onde vocês vão fazer. Mas tem que encatar o resto das coisas, eu vou fazer o boss. Ah, pai, ó, Hancock. Já foi cagar? Ah, eu não sei o que ele fez o negócio aí. Eu vou tomar uma água. Beleza. Pois não, o cabecinho do Lachê tá jogando. Ah, o cabecinho do Lachê. É louco. E aí, Diego, como é que tá? Tranquilo? Ah, ele falou e fugiu. Ele falou e vazou. Ele falou e fugiu. Ah, Zé Ruela. Eu joguei uns bagulho aqui agora que eu não podia. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Pô, metrata. Oi? Tem um rapaz aqui, que é o meu filho. Ele fala batim aqui. Ele fica só olhando o que vai estar falando. Ah? Ele só fica na espreita só. Ele tá perguntando. Tem um shampoo que é bom. Tem um shampoo que é bom. O shampoo de mandioca. Você ouviu, metrata? Ele perguntou qual shampoo é bom. Então, tem um shampoo de mandioca. Aquele lá é bom. Faz crescer o cabelo. Qual shampoo? Shampoo de mandioca. Cortou? O shampoo de mandioca. Cresceu dois fios. Em dois anos que eu tô usando. É, né? Dá pra ver. Eu tô se crescendo. É, filha. Aqui é só alegria. Pô, rapaz. Minha vida tá lá embaixo, mano. Cadê a poçãozinha pra recuperar? É, então. Faltou ela, mano. Deixa eu atrair um Weaver pra nós aqui. Por quê? Pô, eu vou sair de perto, filho. Eu não tô... Oi. Vai matar o Raul Metralha aí, ó. Pô, vocês jogaram no buraco, por fim. Não, você caiu aí, mano. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos lá pra... Vambora. Vambora. Vamos lá, mas... 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 Se achar esse aqui pela frente, matem que daí nós vamos pegar o... Tem que abaixar igual o C? Oxi. Eu acho que a gente não vai chegar atrás de seus não, viu? Vocês estão muito rápidos. Devagar, devagar. O meu tá com 400 milhões de vidas, filho. O meu tá com 400 milhões de vidas, filho. Só o VD, né? É, aí eu tomou um peito, né? Tem um monte de veia, cara. Há uma aqui, tem uma ali atrás. Olha o elemento aí. Só pra fazer a veia, senhor. Vocês estão com o Velonatauro aí? Eu tô, mas não, vamos fazer o bot, senão a live vai ficar um absurdo. Mas cadê vocês? Sumiram tudo. Eles estão indo reto aí, ó. Olha lá, já destruiu tudo, mano. Ó, tô indo reto aqui. Nem sei se você é pra ir, mano. É, só ir reto e descer lá na coisa, na... Tem que depois chegar lá, dropar uns bagulho lá. Tem que depois chegar lá, dropar uns bagulho lá. Tô? Tô? É, eu tô fazendo no StreamCraft. É, filho, meu piteiro, ele chega perto aí desse grifo, velho, seu aí. Aí, ó. Dá uma olhada aí pra você ver. Aí, eu tô te vendo ainda, filho. Esse aqui é o piteiro do... 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 Eu não tô vendo mais ninguém. Eu sei que ele é reto. Você sabe chegar lá, não sabe? Não. Não, onde que é a... Lá embaixo. Vou esperar você aqui na... Na entrada aqui. É na... Na cachoeira? É? Aquele lugar que eu te mostrei lá dos gafos. Aos... Aos Drake. É, eu consigo assistir você no mix. Só que aqui no mix você não tá fazendo a hora. Eu tô fazendo no StreamCraft. Chama. Eu tô fazendo no StreamCraft. Ah, esse é um... É um app novo no celular. É novo pra... Tem que baixar. Tem que baixar no celular ou você lever direto pra internet. Aqui, metralha. Aqui, metralha. Tá vendo aí? Vou precisar recuperar a estamina. Logo, logo. Vou sentar aqui, ó. Cadê os seis? Eu me pergunto, eu me pergunto. Não deve ser na cachoeira aqui. Nós tá no pé da cachoeira aqui, na pedra. Nós tá em cima da cachoeira. É que eu tô com a tartaruga. Você tá nem ao bife que você vem trazer. Mas é. Eu tô com a tartaruga aqui. Eu tô com a... E agora não dá pra acompanhar mais o bicho, não. Eu só... Eu só desci... Eu só desci... E parei aonde que eu desci. Vocês vão me ver assim que vocês descerem. Ah, o grifo é outro nível, né, mano? Ah, o grifo é outro nível. É, e ela pra mim ter vindo de grifo também, né? Ó, a águia tá rápido. A águia tá quase na metade da... Da cachoeira. Olha lá onde é que ele tá, vem, metade. Tá ali, ó. Cadê você? Sumiu? Ah, tá aqui. Tô vendo. Onde é que você? Ali embaixo deve ter Teresina. Ó, ó. Cadê você, Marcelino? Ó, Teresina aí, ó. A Teresina, a tua esquerda, ô... Ô, Hancock. Esquerda. Esquerda. Eita, o metralho já foi logo grudando no pescoço dele. Ixi, a Marcelino caiu. Vai, mata ele aí e vê o que faz. Vai, mata ele aí. Pronto. Porque eu tô cheio meu inventário dessa bosta. Eu tô cheio meu inventário. Mas não tá dro... Marcelino? Não tá droppando o inventário, Edu. Tá droppando, tá droppando. Não, nem descendo do bicho não tá dando a opção de droppar. Não tá droppando, não. Desce do dobro, né? Aperta o X, mano. Como é que é o nome do... Do app mesmo, hein? É MasterCraft? StreamCraft. 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 E aí na hora aparece. Fixa, agora caiu de tudo. Caiu, foi de tudo. Quem caiu? E baixar e jogar o mesmo tempo não tá. Ela tá aqui, ó. É, não tô vendo nem você. Ela vem de quiteira, né? É. Ela tá aqui, ó. Onde vocês estão? Porque eu não tô nem vendo ninguém. Só vem mais pra frente. Já vi. Pega o Hill pra mim. Só vem pra frente. Você pegou a cara? Não, o Hill pegou. Peguei. Duas. Duas. Eu tenho mais duas aqui. Eu... São quatro. Eu vou aproveitar e vou formar um cimentinho aqui. Ah, vá. Você vai arrumar treta com os cantores, você vai ver. Já tá ouvindo, hein? Cadê? Ah, o Gacha. Até os pangalés saem da água, chefe. Aí, ó. Tá vindo, né? A frente aí, ó. Agora tá vindo mais um. O irmãozinho veio também. Nossa. Tomei que tomei na orelha agora. Tomei que tomei na orelha. Alguém me pegou. Eu fui pegar o castor que tava batendo o seu. Eu fui pegar o castor, seu. Você estrou com o piteiro bem na frente. Aí pegou aí. Eu fui ué. Aí pegou. A Marcelino voltou, mas tá falando do grupo aí. Trabalha pro grupo aí. Então, o que eu vou fazer é isso aí, Will. Vou fazer as lives e trazer os resumão. Ó, atrás de um, ó, atrás de um. Levanta a metadeira. Essa águia tá dando um milhão de dano. Seu piteirinho tá nervoso. Seu piteirinho tá nervoso também. Seu piteirinho não. Tá tanto assim, não. Marcilena. Marcilena que tá matando geral aqui. Ó, tem uma gacha aqui de alguém, ó. Duas gacha. É que é nível baixo daí foi abandonado. Ó, tá. Não tem pokebola aí não, né? Na sobra aí. Eu já levo elas embora. Esqueci de trazer. Tem, tem sim. Já levo, já. Eu não tenho, não. Eu ia soltar com a gacha. A gacha não, cara. Ela não toca. Ela não toca. Eu não esquento muito com o level baixo, não. Eu coloco lá pra fazer os cristal lá. Já vai ajudando. Toma aí. Hancock não gosta muito, não. Hancock não gosta. Ah, eu não esquento muito a moringa, não. Ah, eu não esquento muito a moringa, não. É bom ter o cachoatinho, né? Não, só tem o cachoatinho. Eu só tenho o que tá com o corvo, meu irmão. É. Então, beleza. Não tem. Você tem, Paulo? Não, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou soltar essa daqui. E pegar o level mais alto. Joga essa no chão, já fica a sua. Daí, você joga a cachoatinho pra mim. Ou eu, tá melhor ainda. E eu dou a Hancock nela. Aí, deserta essa menina aí, vai. Aí. Aí. Achei. Porque essa é o level mais alto, melhor, né? Vira aqui em cima pra ver se tem... Eu tento e eu... No final que eu tava pensando em mexer. Começou a chegar a gente. Quantos cortes foi hoje, o Hancock? Hoje eu tirei o 85 reais. Boa. 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 É, o Marzano tá assistindo isso aqui. Tá, boa. Mas essa aí é level o que? De level o que é? Nós não... Nós não vai atrás de level, metade. Nós... Não, essa cad é o que, hein? O que ela produz. Não, eu deixei pra... Ah, tá. Ah, deixa aí. Então, eu quero... Eu quero aquela com pó de elemento, lá. Não, mas eu quero pelo menos um a cinco. Eu vou ver se eu consigo... É... Sabe, sabe... Isso. Então, é isso que eu quero. Pegar o clone e começar a clonar um monte delas. Eu tô junto com a Marcilene aqui, ó. Ó, eu tô procurando aqui, ó. Depois a gente marca um lugar pra nós se encontrar, vai. Se nós tá andando junto, a gente vai... É, mas pode ir. Aqui em cima eu costumo manter a Teresina, ó. Aqui, ó, a Teresina aqui, ó. Mata, você mata e dá uma olhada... É, mata e abre o inventário, viu, Marcilene? Igual faz lá com os bichos lá. Mas mesmo se não tiver no inventário, você vai e pega no... Não pega dinheiro. Tem um bicho batendo aqui, velho. Tem Teresina aí? Quantas garras são? Peguei a garra dela. Dez. Dez. É dez garras. Eu peguei duas. Então tem mais duas aqui, falta quatro. O duro que o Teresina não anda em bando, então não vai ter muito um perto do outro. É isso, Telo. É, é. Ele não anda em bando, ele é meio solitário. É lobo solitário? Voltar lá pra baixo, pode dar até mais. Tem uns bichos tec bonitos aqui em cima, hein? Tem coloridão, né? É. É. Por quê? Ó, enche o de abelha aí, metralha. Vai bater, né? Hã? Você passou pertinho da coméia ali, velho? Não, mestre, cegado. Ó, já peguei. Pegou mais? Pegou mais? Falta duas, então. Falta duas, então. Eu acho que o problema, o problema vai ser, o Espino tem até corrompido, né, mano? O Espino não vai ser o problema. Tá perto da base, tem um, tem um, dois, tem um. Não, não, não tá, não tá tendo nada. Aqui não tem Teresina, não. Tá difícil. Quero ver eu achar a saída. Nossa, quanto coisa o tec aqui, caralho. Eu achei um Teresina, achei um Teresina. Achou? Isso. Achou? Quero ver eu achar a saída agora. Ah, daqui. Agora falta só a velha do... Vela filha de 10, garra. Quantas tem? Eu peguei mais duas. Tem quatro agora. Eu tenho quatro aqui também. Ah, então já deu as 10. Fechou. Agora qual lugar... Opa, deixa eu pegar mais aqui aqui. Qual lugar que a velha vai? Vou subir, de novo, lá no Obelisco Azul, vou subir na ponte. Primeiro a velha vai chegar lá. Tem que achar o Obelisco Azul, né? O Obelisco Azul caído. Caramba, pra fazer o Boss é um sacrifício, hein? Então, eu preciso fazer ele pra liberar os Bagui Tech, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer os três Boss... Aí a gente vai... O Cavalão mesmo, o Boss... Aí você vai... O Godzilla. O Godzilla. No caso é o... King, né? É vocês, é vocês. É, o King. Eu já tô na saída, já. Vixe. King, gajo. Eu tô chegando já na Cachoeira. Você tá embaixo ou em cima? Eu já tô no final aqui, já. Já subi a Cachoeira. Espera aí que eu já tô chegando. Já, já tô próximo aí. Já, já tô próximo. Eu tô próximo do Obelisco Azul também. Quero ver você me encontrar aqui. Eu tô escondido. Ixi. Já tá de snipe esperando aí. Só pra apontar a casa. Meu Zé é pequeno, fi. Tá que nem... Tá que nem o Metralha na casinha lá no Fortnite. Nossa, mano. Só na Maciota. Só na Maciota. Aí, ó. Ninguém. Aí, ó. Ninguém. Quero ver se a Marcellene é ninja mesmo. Enxerga bem. Eu ri, meu filho. Eu ri, meu filho. Tchau. Tchau. Ó, eu vi vento de piteiro perto do meu. É o Metralha. Aí, ó. Mancoca é cheio de loucura. Nossa, travou, hein? Por que não, não, não. Por que não, não. Por essa aqui, ó. Onde é que tem a caçoeira? Deve estar em uma das muretas de trás, ó. Nossa, travou. Ah, eu vou rec... Não, não. É, travou porque você saiu daqui. Eu vou recuperar a estamina aqui. Vocês não acham eu aqui? Eles devem estar na mureta ali atrás, ó. Recuperar a estamina aqui. Recuperar a estamina aqui. Eu tô esperando todo mundo querendo sair daqui, não. Ah, eu tô indo. Eu tô esperando eu esconder aí. É, o volete tá lá embaixo. Eu tô subindo aí. Eu tô subindo a caçoeira aí. Eu tô subindo aí. Eu tô subindo. Onde, onde... Ah, que ele tá chegando aqui perto de mim. Onde o Hong Kong tá? É um... É um... Onde o Hong Kong tá? Não sei. Olha, só se olhar na sua frente mesmo aí, ó. Ele tá lá pra trás, ó. Eu já saí, já. Eu já saí o ponderijo. Já, já viu o Hong Kong, a gente. Palhaça. A tartaruga não é a maiáguia, não. É tartaruga, mano. Onde que águia ali entra? Se ele... Mas ela já é. Ela já é. Vamos atrás das velas, então, pra nem fazer esse boy aí. Fazer o boy, que eu quero... Eu quero sentir o poder do boy, fi. É, você vai sentir o poder do Mac, porque o Mac é mais forte que o boy. Não, brinca não. Eu achei que não ia sofrer no boy lá, porque tava eu com o Hong Kong, que é... Foi mais difícil pegar o coração do que matar o boy. Tô louco. Prova-se, porra, pro Hong Kong. Então, qual que a gente vai fazer agora? Do gelo. Tá, então faz o seguinte, o Hong Kong. É... Vê o que que precisa pra fazer um replic... Apesar que eu tenho que liberar ele, né? Pra me usar, né? Tá, então não adianta nada vocês fazerem pra mim. Ó o Hypercreen aqui, ó. E pra liberar isso, tem que fazer o... O do deserto. Ó o bolo. É, se fazer o do gelo, eu acho que já libero. Ô, vocês não... Vocês não tem um... Um engrama aí, não? Não, nós não fizemos o drop que tem engrama. É só fazer o drop também, mas alguns drop é meio engrama, até. Não, mas faz o bolo, rapidão. Aí, assim que nós pegarmos as 10 velas aqui, nós já conseguimos fazer o bolo. Isso você já pode fazer, já. Você já pode usar. Mas o de gelo, o que que vai liberar? Vai liberar tudo, né? Pra vocês, né? Pra mim, não. Pra você também, né? E pra mim. Você vai estar perto. Não, eu tô aqui na terra de ninguém. Tô indo aqui nas águas salinas, aqui nas alfabetas. Da terra de ninguém. Do choque. Aqui que tem espino. Próximo da minha base ali. Próximo da minha base, não. Próximo do deserto. Dá pra ver o obelisco vermelho daqui. Próximo do deserto. Se você sair da caveira e já vierse reto pra frente, ele ia sair aqui em cima. Olha lá, já achei um espino. Próximo do deserto. Próximo do deserto. Já achei outro espino, Hancock. Próximo do deserto. 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 Tá, eu já. O que que é isso aqui? Eu tenho que pegar os espinos, é? Ali tem espino. Matar os espinos. É, tem que matar tudo. Matou, já vai ganhar zela já. Só tem que deixar o inventário do bicho vazio. Vazio. Ó, e tem coração pra caramba também, ó. Tem bastante rex. Ali tem mais espina. Tem que ser espina como um filho, né? Tanto faz. Não, qualquer espina. Ó, já vou matar dois espina aqui, ó. Eu também vou matar mais um aqui. Mais duas velas. Quantas velas? Dez. Tem duas. Tem uma aqui, vai estar dentro da água. Aí vai encerrar. Eu tenho quatro velas. Aí, não peguei a vela aqui, não. Porque tá cheio de ventalho, seu bicho. Se tiver com a jardinha preta, você não consegue cantar nada. Bota. Poxa, tem um giga aqui, velho. Tem uns par dele, hein. Tem uns par dele. Achei espina normal, ok. Já peguei de meio. Já peguei de meio. Já peguei a vela dele. Então, temos sete velas. Eu tô com duas velas. Tem mais, ó. Aqui tem mais dois, ó. Eu tô com duas velas. Só falta mais... É isso. Só falta ele. Nossa, só tem um monte de espina aqui, hein. Eu vou voltar lá pra baixo, já que eles pegaram tudo já. Peguei a vela. Vamos embora, então. Vamos lá, rapaz. Pera aí, Roncoco. Vamos lá pra pegar o pino. Ah, isso aqui... Tem que fazer o MEC pra Marteleira. Ah, tá. O MEC... E se prepara aí com o Dino Voador. Com o Dino Voador. Ah, o Peter, o único que eu tenho. O único... O único que eu tenho aqui, pessoal. Pra quem tá assistindo a live aí, que é eu e mais o... O Zé Pequeno. E cês vão chegar... Cês vão chegar primeiro que eu na base, hein, na hora que eu já tava indo. Mano, essa tartaruga vai ficar abandonada lá. Não quero mais ela. Essa eu não queria tanto, mano. A gente tá... Ah, eu achei que ela era melhor, né, mano. Mas essa aqui pra tartaruga... O Peter é a melhor... Rapaz... Não precisa falar, pô. Laura, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Mais outras coisas aí, né? Bom, pra quem tá assistindo a live, muito obrigado pela presença aí. Eu sei que... É... A gente tá começando agora, mas logo, logo as coisas vão melhorar. Eu tenho fé. A tendência nossa é fazer lives todos os dias. Pelo menos umas duas, três horas de live. Nesse servidor aqui, mostrando pra vocês o que a gente vai fazer. Os sacrifícios e tal. E vai ter raid, sim. Nós vamos começar com a nossa série de PVP no canal. Vamos começar a trazer algumas coisas novas. Lembrando que o canal, ele é focado em todos os tipos de gameplay, mas tem aquela situação que a gente faz só arc, né? Mas quando sai alguma coisa diferente, a gente traz também. E fala pra eles aí, que já estão me ouvindo, né? Então, que vai ser... A gente já fez um boss, mas a gente vai mostrar os três bosses pra eles. E o quarto boss, que é o... O king... Os boss é... Os boss vai ficar top. Porque é o seguinte, além de ter as lives, eu vou ter os copilados da live, aonde eu vou estar trazendo no YouTube, galera. Então, quer dizer, vai ser editadinho, bonitinho, pra vocês assistirem e entenderem o que aconteceu. Que nem esse copilado aqui, pra preparação pra fazer o boss, vai ter o vídeo no YouTube. Depois vai ter o vídeo do boss e assim por diante, galera. Então, se liga no canal do Tio Metróleo, se liga aí nas lives, que o bagulho vai ficar louco.